Filipe está a trabalhar na lateral esquerda, ok, vem o Sporting na flutuação, ali não dá espaço, bom controle do pivô, Filipe está a trabalhar, estamos aí com uma zona, muito bem trabalhada, gana defesa do Léo, meu Deus, muito bem trabalhado pelo Léo Lombroso, sim, senhor, jogo de jogo de pivô aqui neste jogo, meu Deus, tem sido uma coisa de loucos lá do Sporting do Benfica e depois o Léo caga ainda a defesa, responde o Sporting e caga a defesa do Capdevil é agora, depois de uma primeira parte em que vimos poucochinho dos guarda-redes, nesta segunda minha nossa, pronto, é agora, aos 5 minutos antes, 5 minutos, 4 minutos e muitos é que vamos ter os guardantes a aparecer, meu Deus, pronto, começou.